Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Bom, iniciamos o ano e já temos perguntas aqui feitas por aposentados, pensionistas. E eu vou responder aqui duas perguntas que me fizeram, que eu acho que deve ser de interesse de todos. Pode ser que alguém também, que outros beneficiários do INSS estejam pensando o mesmo, estejam com a mesma dúvida. Então, por isso que eu vou responder aqui essas duas perguntas. Então, vamos lá, a primeira. A primeira pergunta é de Julieta Ramos. Ela perguntou o seguinte, eu gostaria de saber, bom dia em primeiro lugar, se o nosso salário de aposentado vai continuar na mesma data ou vai voltar ao normal em janeiro? Porque adiantou, adiantou, tudo bem, mas a gente se atrapalhou muito. Agora eu gostaria de saber se vai voltar ao normal para janeiro. Muito obrigado, é isso que eu quero saber. Então, quando Julieta fez essa pergunta, eu entendi que ela estava se referindo ao 13º salário, né? Foi adiantado, foi antecipado, né? Do mês de novembro e dezembro, no finalzinho do ano, né? Para os meses de maio e junho. Isso em função da pandemia. Então, em 2023, a pandemia não é mais uma preocupação, né? Quase nem se fala mais em pandemia. Se fala, sim, assim, nos cuidados, né? Que nós temos que ter ainda, né? Mas pandemia praticamente acabou. Já tem carnaval, vai ter carnaval aí. Já teve São João, teve festas de ano, né? Então, aquele pico que dava, aquela preocupação toda, normalizou. Mas a gente fica acompanhando, né? Porque caso venha uma ou outra onda, as redes de televisão vão informar, né? E a gente tem que estar sempre tendo cuidado, né? Tomar as vacinas direitinho, né? Então, o 13º salário foi adiantado, né? Durante esses anos de pandemia. Até o ano passado, 2022. Muita gente gostou, porque recebeu o dinheiro antes, um dinheiro que recebeu lá em dezembro, né? Novembro, dezembro, que ele é pago em duas parcelas. O governo, a Previdência Social, o INSS, divide em duas parcelas, né? Paga 50% em novembro e 50% em dezembro. Ou seja, é um dinheiro extra que tem no final do ano. Mas muita gente queria esse dinheiro em maio e junho. Gostou do adiantamento. Porém, quando chegou em dezembro, novembro e dezembro, quando chegou, porém, quando chegou em novembro e dezembro, esse dinheiro que recebia, né? Um dinheiro extra, que é o abono do 13º salário, né? Não teve. É só o salário do mês. Então, muita gente ficou aí se lamentando, né? Até também porque vários canais criaram a expectativa que a Previdência Social iria pagar, o INSS iria pagar um dinheiro extra, né? Em novembro e dezembro. E isso não aconteceu. Conforme eu falei aqui, que os pagamentos do INSS já são programados, tá certo? É de janeiro a dezembro. E quando chega em novembro e dezembro, tem o 13º. Fora isso, não tem mais nada. O que ocorre todos os anos é um reajuste para corrigir a inflação, né? Mas há nada e nada mais além disso. Então, vamos voltar à pergunta. Vai ficar normal? Vai normalizar? Ou seja, o presidente atual que entrou agora, né? O governo que entrou agora vai pedir para adiantar o 13º lá de novembro e dezembro para maio e junho? É isso que ela está querendo saber. E a resposta é que provavelmente não haverá adiantamento esse ano, certo? Tudo está normal. Não haverá. Isso era uma prática que vinha sendo feita pelo governo anterior em função da pandemia. Mas como não se fala mais em pandemia, então, provavelmente vai seguir as datas normais, né? Eu estou sempre informando aqui o calendário de cada mês, né? Se você quiser saber o calendário de cada mês, para quem não sabe ainda, principalmente para quem está entrando como beneficiário no INSS, aí recebendo seus primeiros pagamentos, eu tenho aqui, e até mesmo para os que já recebem a tempo, eles agradecem muito, elogiam muito por os calendários que eu divulgo aqui. Eu pego as datas direitinho, boto um formato bem grande para todo mundo visualizar, né? E explico direitinho que o pagamento do INSS é de acordo com o número final do benefício. Aí eu explico o que é o número final do benefício. Então, se você está ingressando aí no INSS como beneficiário, né, nos primeiros pagamentos, esses calendários são muito importantes e as regras também aqui, tá certo? Então, a resposta para você, Julita, que perguntou aqui, é que vai continuar normal. A probabilidade é que o 13º salário não seja adiantado, tá certo? Nesse governo, agora que entrou, ok? Vou ler outra pergunta aqui, que foi feita por Honorina Eugênio. Honorina Eugênio perguntou o seguinte, a primeira parcela do 13º vai ser paga em maio, possa me responder? Ou seja, quando tem uns que não querem que o 13º seja adiantado, já tem outros que já estão querendo, já estão perguntando se a primeira parcela do 13º vai ser adiantada, né? Se esse governo agora que entrou, vai adiantar para maio e junho. É a pergunta de Honorina. E a resposta é a mesma. Não sabemos, mas provavelmente é que vai voltar ao que era antes, ao que era pago somente em novembro e dezembro, certo? Novembro e dezembro. Paga uma parcela em novembro, 50%, e a segunda parcela em dezembro, tá certo? Essa é a informação que nós temos atualmente. Pode ser que o governo queira fazer igual o que o outro estava fazendo, adiantar, mas assim, só se for em função da inflação, porque não tem mais pandemia, né? Então, aí uma decisão do governo, e eu acredito que isso não será feito, né? O pagamento vai ser como era antes, tá? Vai voltar ao normal. Os pagamentos de janeiro até dezembro, fluir normal, os pagamentos do mês, né? Cada um no seu mês, certo? E o décimo terceiro, que adiantou para maio e junho, nos anos anteriores, esse ano, provavelmente, pelo que parece, vai ser em novembro e dezembro, mas ainda é cedo para a gente saber, tá certo? Então, o governo que está entrando agora vai falar alguma coisa sobre isso lá pra frente, lá pra abril, março, março, abril, tá certo? Mas, por enquanto, eu acredito que esse pagamento do décimo terceiro vai ser como era antes, lá no final do ano, tá certo? Vai ser em novembro e dezembro. Então, tem pessoas, tem beneficiários que querem que seja pago lá no final do ano, no mês de novembro e dezembro, porque aí quando chegam esses meses, no final de ano, tem esse salário extra, né, pra receber. E outros são a favor que adiante, que o governo adiante, né, pra maio e junho, ou seja, que receba esse dinheiro antes de chegar ao final do ano. Então, isso não é uma coisa assim, uma situação normal, né, não existe lei, não existe regra pra que seja adiantado o décimo terceiro salário do INSS. Isso ocorreu em função de uma situação atípica, que foi a pandemia. A pandemia passou, então, provavelmente, eu acredito, quase que 100% que vai decorrer normalmente, como era antes da pandemia, tá certo? Só no final do ano, novembro e dezembro, será pago o décimo terceiro salário de 2023, ok? Então, tá respondido aqui as perguntas, e se vocês quiserem que eu responda mais perguntas aqui, que vocês estejam interessados, interessadas de ouvir de mim aqui através de vídeos, né, deixem aí os assuntos que vocês querem, as perguntas. Olha, Pedro, eu queria escutar sobre isso. O que é que você tem a dizer sobre isso? Porque eu vou na fonte, procuro, né, aonde é que aquela informação está, né, na fonte original, e trago aqui, como eu já fiz vídeos do décimo quarto, né, décimo terceiro, quando tinha prova de vida, eu falava as datas, quando há o reajuste do salário mínimo, eu falo aqui, já fiz um vídeo sobre isso também, revisão da vida toda, empréstimos consignados, os bancos, as melhores taxas, eu já fiz vídeos sobre esses temas aqui, e muito mais, tá certo? Os oito direitos dos idosos, os oito direitos do aposentado por invalidez, ou seja, são vários vídeos que eu tenho aqui no canal, tá, que você pode assistir, que são informações muito importantes, ok? Então, qualquer pergunta que você tiver aí, qualquer dúvida, se eu ver que vai atingir muita gente, aí eu faço um vídeo, se não, eu respondo no seu comentário, ok? Então, agradeço a você que faz perguntas aqui no meu canal, que participa, né, e todos vocês que assistem aqui meus vídeos, certo? Meu muito obrigado, obrigado, obrigado também pelos elogios que vocês fazem a mim, por só trazer informações fidedignas, verdadeiras, né? Espero nos encontrar nos próximos vídeos, até breve!